Paranação Tricolor, jogo aqui. Pessoal, vamos fazer um vídeo rápido aqui, pré-jogo, tá? São Paulo e Goiás, que acontece amanhã, no Serra Dourada, às 21h30, tá? Horário de Brasília, em Goiânia. Vamos entrar naquele assunto também que a gente abordou, na questão do presidente. Vou fazer uma leve comparação aqui do presidente do Grêmio, né? Com o presidente Leco, do São Paulo. Pô, depois que eu vi essa entrevista do presidente do Grêmio, no domingo, pro Milton Neves, eu comecei a refletir. Caramba, mano, como esse cara gosta do Grêmio, hein? Como ele é gremista. E o cara é um torcedor, né? Conhece profundamente a história do clube que ele preside. Diferente do nosso aqui, que a gente já conhece, né? Infelizmente, a gente já conhece. Então, pessoal, vamos com as notícias pré-jogos aqui. O Goiás, infelizmente, limitou a entrada da torcida do São Paulo em Goiânia, tá? Só destinar 3.800 ingressos para a torcida do São Paulo. A gente já tem um histórico lá que todo jogo contra o Goiás, a torcida do São Paulo invade o estado, né? Ampla maioria. Dessa vez não vai acontecer porque eles limitaram a carga de ingressos, né? Só 3.800 ingressos para a torcida do São Paulo, infelizmente. Eu acho que é exatamente para não ter invasão de novo lá em Goiânia, né? Eles fizeram essa limitação de ingressos. Mas mesmo assim, meu amigo, vai ter uma forte presença da torcida do São Paulo lá. Deve ter São Paulo que vai comprar ingressos até a torcida do Goiás, né? A gente já conhecia na torcida. Galera, o time para amanhã vai ser praticamente o mesmo que enfrentou o Botafogo, tá? Porque o DM não recuperou o Lisieiro, não recuperou o Luan, o Pablo muito menos ainda. Os mesmos desfalques que a gente teve na final do Paulista a gente vai continuar tendo, né? Infelizmente, o DM do São Paulo também está... Esse ano aqui está complicado, hein? Não recupera ninguém. O Lisieiro voltou até a correr no campo aí, mas não está apto para jogar ainda, então não vai jogar, tá? Infelizmente não vai jogar. Então o time vai ser o mesmo praticamente. Eu já seria um pouco mais ousado. Eu tirarei o Everton do time. Não estou gostando do futebol do Everton, apesar do gol que ele fez contra o Botafogo, tá? Há muito tempo que estou deixando a desejar. Eu colocaria o Toró aberto na direita, com o Anthony na esquerda e o Pato centralizado e o centroavante na frente, né? Vamos ver se o Pato aguenta jogar os 90 minutos também. Está meio fora de forma, né? A gente só espera aqui que o Pato não seja relaxado igual o Juscelet, né? Juscelet com aquela bunda de urso dele lá. Porra, o cara está há dois anos no São Paulo aí, meu, tá... Pô, o cara deve pesar uns 150 quilos. Pô, não é possível um negócio desse, né? Só espero que o Pato também não seja um outro Juscelet da vida, né? Porra, vamos entrar em forma aí, cacete. O Juscelet poderia estar jogando no São Paulo se estivesse em forma. Do jeito que está, meu, tomara que não relaxe com o Juscelet, né? E a preparação física dos jogadores aí, né? Vários jogadores do elenco de São Paulo não aguentam jogar 90 minutos. É tão absurdo a gente falar isso, mas é pura realidade. Tanto os jogadores mais experientes como os jogadores mais jovens não conseguem jogar 90 minutos. É um absurdo. Eu tinha uma esperança aí, uma esperança com a volta do Carlinhos Neves, né? Que essa preparação física do São Paulo melhoraria. Mas, por enquanto, aí está sendo uma decepção a volta do Carlinhos Neves, tá? Só espero que ele não esteja ultrapassado. Muitos falaram que ele já está, né? Infelizmente, aí, meu... Então, o jogo contra o Goiás é amanhã, pessoal. Às 21h30 lá em Goiânia, no Serra Dourada, tá? E o Toral vai ficar como opção do banco, né? Eu já entraria com ele na direita também, porque... Na categoria de base, eu adorava ver ele jogar bola, né? Vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho aqui. Só fazer um parâmetro rápido aqui. De como a gente carece de um presidente que gosta do clube e ama o clube, né? Nós, São Paulinos, é claro. Logicamente, domingo de manhã, eu levantei cedo e tal, né? Fui cuidar dos animais e tal, de estimação e tal. Trocar lá e fiquei escutando o Milton Neves, né? O programa que ele tem aqui em São Paulo na rádio... Se não me engano, é... Rádio Bandeantes. Rádio Bandeantes. Aí ele fez uma entrevista ao vivo com o presidente do Grêmio, né? Porra, mas eu fiquei surpreso. Como o presidente do Grêmio gosta do Grêmio, hein? Conhece a história do clube profundamente. Você vê amor... Ele mencionar o Grêmio, você sente o amor que o cara tem pela equipe dele, né? Conhece profundamente a história do clube. E aí a gente vê, porra, que é por isso que o Grêmio está agora numa fase vencedora, né? Tem um cara que ama o clube, que conhece a história do clube, que quer o bem do clube, você entendeu? Aí eu comecei, porra, a pensar, cacete, mas como esse cara conhece o Grêmio, conhece a história do Grêmio, ama o Grêmio, né? Aí eu comecei a pensar, porra, e se fosse o Leco que estivesse dando essa entrevista aí pro Milton Neves? Ele passa... Certamente ele passaria vergonha, né? Porque ele não conhece bem a história do São Paulo, a gente já sabe disso, né? A gente não sente esse amor do Leco pelo São Paulo, igual o presidente do Grêmio tem pelo Grêmio. Ele não sente, porra, não adianta. Pô, você vê o Leco aí, foi aparecer aí, depois de muito tempo, nas entrevistas após a decisão, né? Ele junto com o André Santos, o presidente da federação. Porra, o Leco passou vergonha. A primeira coisa que ele falou na entrevista é defender a gestão dele, você entendeu? Porra, em vez de ele começar com voz alta lá, defender o São Paulo perante o Andrés, né? Você vê que ele começou a fazer um... Ele foi autodefensivo, começou a defender a gestão dele. Que pra mim é uma gestão horrorosa, péssima, tá? Até o presário do momento, se ele não ganhar nada aí, meu amigo, pra mim vai sair do São Paulo como o pior presidente da história do São Paulo, tá? Se ele não ganhar nada aí pra salvar essa gestão dele aí, meu amigo, pra mim vai ser o pior presidente da história do São Paulo. Você vê que ele não conhece nada do São Paulo, né? Não conhece nada. Aí eu ouvi essa entrevista do presidente do Grêmio aí, comecei a refletir, cacete, mano. Porra, eu queria ter um presidente desse no São Paulo, porra, que amasse o clube, que conhecesse a história do clube, entendeu? Que quer o bem do clube. Porra, o presidente do Grêmio tá segurando o Everton Cebolinha lá há três anos, porra. Puta de um jogador, pra mim um dos melhores jogadores de futebol nacional aqui em atividade. Tá segurando o Luan. Você entendeu? Alguém acredita, algum São Paulino aqui acredita que o Leco vai segurar o Anthony por três anos? Eu adoraria que isso acontecesse, tá? Mas eu duvido, eu duvido e aposto com qualquer um em que ele não segura três anos. De jeito nenhum. O diretor de São Paulo adora ficar vendendo jogador, né? Adora. E o Anthony é um jogador que teria que segurar três anos, assim como o Grêmio tá segurando o Everton lá. Olha o que o Grêmio teve em troca. Segurou o jogador, beleza. Não vendeu, tudo bem. Olha o que o Grêmio teve em troca. Ganhou o campeonato gaúcho, vários campeonatos gaúchos, ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Libertadores. Você entendeu? É isso que dá um presidente que ama o clube, né? Que faz de tudo pro clube se manter forte no topo, né? Essa é a diferença. A gente tem um presidente aí, eu acho que se o Leco segurar o Anthony até dezembro aí, ele vai ser muito, viu? Vai ser muito. A primeira proposta que aparecer pelo Anthony, eles vão querer se livrar do moleque aí. A gente já conhece essa atual gestão de São Paulo, né? Não é só questão da situação. Oposição de São Paulo também não existe. Eu já falei mil vezes isso aqui, né? Não é defendendo uma gestão, a oposição, a situação. Pra mim as duas são péssimas. São péssimas. E o São Paulo tá nessa draga aí há tanto tempo. Exatamente por conta disso, né? Esse pessoal que administra o clube hoje. Então, porra, eu ouvi essa entrevista ao presidente do Grêmio e comecei a refletir. Cacete, mano. A gente precisava de um presidente desse jeito, né? Que amasse o clube, conhecesse a história do clube e crescesse o bem do clube, né? Que é que o time tá, porra, um patamar lá em cima. Querendo ganhar títulos todo ano. É isso que o presidente do Grêmio quer. Infelizmente o nosso presidente aí nem de futebol não entende, né? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo daqui, esse foi o vídeo de hoje, tá? Vou tentar amanhã, se possível. Não garanto aqui, tá, pessoal? O pessoal tá pedindo muito mais uma live. A gente fez uma live aí um tempo atrás. O pessoal tá pedindo muito live aí. Vou ver se amanhã eu consigo fazer uma live, tá? Se eu conseguir, eu vou postar antes. Avisar o pessoal nas redes sociais, né? No Instagram, no YouTube, no Facebook, tá? A gente dá um toque. Tá bom, galera? Forte abraço aí. Boa semana e bom jogo pra todo mundo amanhã. Salve, salve, tricolor paulista. Tchau. Tchau.